Olá, eu sou Eliezer Santana Júnior, jornalista científico do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o CEPID Neuromate. E hoje, continuamos falando sobre a lesão do plexo brachial. E, para isso, vamos falar, vamos discutir sobre a diferença entre tratamento pré-operatório e pós-operatório, soluções para pacientes que possuem a lesão. Hoje teremos a entrevista com um expoente internacional no tratamento de lesões centrais e periféricas do sistema nervoso. Ele é o José Vicente Martins, que atualmente é professor de fisioterapia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também ocupa o cargo de chefe do setor da mesma graduação de fisioterapia do Instituto de Neurologia de Olendo Couto. Professor, muito obrigado por estar aqui. É uma honra recebê-lo. Seja bem-vindo a esse ciclo de entrevistas. Bom dia, Eliezer. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar dessa entrevista. Professor, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, há quanto tempo o senhor atua na área? Eu sou formado há 30 anos, me formei aqui no Rio de Janeiro e desde 1997 eu sou professor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu ministro a disciplina de fisioterapia neurofuncional e também ocupo o cargo de chefe do setor de fisioterapia do Instituto de Neurologia de Olendo Couto. Aqui nós supervisionamos os nossos alunos de graduação, é um estágio oficial e nossos alunos têm a oportunidade de atender pacientes neurológicos com diversas doenças. E o plexo brachial, os pacientes com lesão traumática do plexo brachial, nós temos um ambulatório próprio para esses pacientes aqui no hospital e nós fazemos a avaliação pré e pós-operatória. Muito interessante, professor. Com certeza deve ser um complexo muito importante para esses pacientes. O senhor acabou de citar a lesão do plexo brachial, a diferença, o tratamento pré-operatório e pós-operatório. Professor, ao longo desses anos, o senhor poderia, então, falar a principal diferença entre esses dois tipos de tratamento? Então, nós iniciamos a avaliação desse paciente no pré-operatório para poder, justamente, preparar o paciente para a cirurgia. É importante que esse paciente vá para a cirurgia sem nenhuma deformidade musculosquelética. Infelizmente, vários pacientes chegam ao nosso serviço depois de muito tempo da lesão. E quando eles chegam depois de muito tempo, muitos apresentam anquiloses articulares, que são bloqueios articulares. Muitos apresentam deformidades musculosqueléticas, que depois vão ser deficiências importantes, que vão atrapalhar o processo de reabilitação. Então, na nossa avaliação, nós fazemos o exame neurológico completo, o exame musculosquelético, e conversamos com a equipe de neurocirurgia sobre o procedimento cirúrgico, e iniciamos o tratamento logo após a cirurgia. Nós iniciamos a reabilitação logo que o paciente retira os pontos, isso costuma ser 15, 14, 15 dias depois, orientando o paciente o que deve ser feito, mostrando ao paciente o que ele não pode fazer nesse período imediato, pós-operatório, e iniciamos o tratamento aqui no hospital com os nossos alunos. Interessante, professor. A primeira, assim, eu gostaria, eu tenho uma dúvida, ao longo desses tipos de tratamento, qual é o tratamento que é mais utilizado por vocês aí na unidade? Gostaria de lembrar também que o nosso laboratório de controle motor, que é coordenado pela professora Cláudia Vargas, lá a professora Cláudia faz uma série de avaliações, avaliações relacionadas ao mapa cortical desses pacientes, com TMS, avaliação com dinamometria, para ver o grau de força que esses pacientes apresentam, muitas vezes avaliação cinemática, para ver as ambulações que esses pacientes estão apresentando naquele momento, e no pós-operatório imediato, nós iniciamos o trabalho de sinalis terapia. Aqui no nosso ambulatório, o principal conceito utilizado é o conceito PNF, que em português a gente chama de FNP, Facilitação Neuromuscular Propositiva. O PNF, um conceito, foi criado por um médico, o Aaron Kabat, um fisioterapeuta, chamada Margaret Knorr, na década de 40, mas ele vem sendo atualizado no decorrer dos anos, e hoje é um conceito super baseado em evidências científicas, onde nós focamos a reabilitação do paciente como um todo. Então, nada mais é do que um conceito que trabalha com exercícios, só que esses exercícios são orientados para as tarefas, para facilitar as tarefas do dia a dia desses pacientes. Então, nós utilizamos padrões de movimento e nós utilizamos também uma abordagem positiva, o que significa que nós usamos diferentes partes do corpo para afetar o segmento, o membro superior comprometido. Então, nós usamos a força, por exemplo, do membro superior contralateral, dos membros inferiores, do tronco, para recrutar os grupos musculares que estão fracos nesses pacientes. E com os estudos e o avanço do tempo, estudos que são realizados na área, eles vão melhorando, obviamente. Professor, há novas abordagens no tratamento fisioterápico hoje? Sim. Em relação à dor, por exemplo, nós estamos iniciando um projeto para tratar esses pacientes com neuromodulação. Então, alguns pacientes vão receber o tratamento de TMS, disculpação agnética transcraniana, e outros com TDCS, que é uma disculpação elétrica transcraniana. O objetivo é melhorar a dor neuropática que esses pacientes apresentam. Nós sabemos que a dor é um fator que prejudica a reabilitação e piora a qualidade de vida desses pacientes. Então, quando nós utilizamos a neuromodulação associada a exercícios, o objetivo é melhorar o quadro de dor e ajudar esses pacientes a ter uma reabilitação mais eficaz, itcheve. Obrigado.